funções, tá? Então olha só, vamos fazer aqui, coloquei aqui, eu só não consigo colocar no replete aquela imagem ali, questão 6.32 do livro linguagem C, vamos lá. Muito bem, senhores, vamos lá, então, escrever um programa que lê um valor i inteiro e positivo e que calcula e escreve o valor da constante de Euler, ou Euler, alguns falam, enfim, Euler, né, seria aí, ou Euler, tá em dúvida, pega a pronúncia do Google, Google tradutor lá. Com a aproximação de i termos, ou seja, aquela fórmula ali você pode ter, já vou voltar lá para explicar, pode ter a aproximação de mil termos, de mil e quinhentos, de três, de quatro, de dez, né, a fórmula a seguir calcula o valor de E, né, dessa constante, o resultado deve ser 7.718282. O programa deve ficar se repetindo enquanto o operador não escolher i igual a zero, tá? Então, primeira coisa, laço de repetição infinito, enquanto o i não for zero, ele vai repetir, vai fazer o cálculo, primeira coisa. Como é que é esse cálculo? Esse cálculo é igual a estar aqui, você vai ter que, o i vai de zero até o número de termos que você escolheu, aqui está dizendo que vai de zero ao infinito, né, que é na fórmula matemática, mas aí como é impossível calcular até o infinito, vai até o número de termos que a gente escolheu. E a fórmula é simples porque é um sobre, eu tenho que acumular, dessa vez o meu acumulador vai, como é uma soma, né, não é uma multiplicação, antes lá na potência era multiplicação, agora é soma, então eu vou inicializar o acumulador, uma variável do acumulador como zero, e aí eu vou somar n vezes, ou i vezes no caso aí, né, o número de i aqui, vou somar dentro de um laço de repetição, então é essa fórmula que é um sobre o i fatorial, um sobre o i fatorial, tá certo? Então eu primeiro preciso ter esse laço de repetição aqui, tá? Na verdade eu vou ter que ter vários laços aí, mas vamos começar então do começo, vamos fazer o usuário informar o número de termos, dois pontos, dois pontos, scanf, percent i, e comercial i, eu vou chamar de i porque é o que ele chama na questão, né, ele fala que é i termos, né, então eu vou usar i para isso, então i aqui que é o meu número de termos, certo? Bom, dito isso, ó, isso aqui tem que já estar dentro de um i, ó, aqui, ó, enquanto i for diferente, vou colocar aqui maior que zero, né, porque menor que zero não vai ter como também, então olha o que eu vou fazer, eu vou fazer assim, eu crio a variável fora e atribuo para ela um valor de 1, por exemplo, o valor diferente tem que ser maior que zero, né, para ele poder entrar e executar a primeira vez, certo? Mas é um valor que nem vai ser utilizado, porque logo nas primeiras linhas do while eu já dou o scanf pedindo para, aliás, aqui não é igual, igual, é só igual, só recebe, né, eu já nas primeiras nem uso aquele 1 ali, aquele 1 é só para entrar aqui e poder passar, porque se eu colocar zero ele nem vai entrar aqui e já vai finalizar o programa, então coloco 1, ele já entra aqui e passa e ele já atualiza o valor de i por aqui, então agora eu tenho o número de termos que eu vou trabalhar. Agora, né, laço de repetição, eu preciso de um laço de repetição que executa i vezes, ou seja, eu vou precisar um for, vou chamar de x, porque agora eu já tenho o i ali fora, o x é igual a zero, enquanto o x for menor que i, x mais mais, então veja só, aqui esse x menor que i muda tudo, porque se o usuário escolher 10 termos, ele vai rodar isso aqui 10 vezes, se o usuário escolher 20, vai rodar 20 vezes e assim por diante. E aqui eu posso criar o meu acumulador, que é com valor zero. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer, assim como lá na potência, né, o acumulador recebe o próprio acumulador mais a minha fórmula, certo? É isso que eu vou fazer. O problema é que essa fórmula, ela é o quê? Essa fórmula, aí lembrando, ao finalizar aqui, saindo desse while aqui, ou nem antes de sair do while, eu já vou dar o printf aqui no resultado, que o resultado é o quê? Resultado%2f, o resultado é o meu acumulador, o acumulador no final vai ser o resultado. Então, eu estou no while, que é o while do controle do loop do programa, o usuário digitou 3 termos, dá um valor, digitou 10 termos, dá outro. Esse valor que dá é esse printf que está dando aqui, vai estar exibindo aqui, beleza? Então, o que acontece? Você chega aqui, digita um valor, ele vai rodar n vezes aqui, ou i vezes no caso aí, e vai daí imprimir o valor aqui. Aí, pede para o usuário digitar de novo. Se for zero, ele não vai rodar aqui, vai sair na próxima aqui já, certo? Aí ele sai. Se for qualquer outro valor, zero ou menor que zero? Se for 1, 2, 3, qualquer outro valor, ele vai calcular e vai exibir de novo o resultado aqui, certo? Capítulo 6, para quem está com dúvidas sobre isso aí. Essa fórmula aqui, ela nada mais é do que 1 dividido por i fatorial. Então, o problema é que aqui ele está chamando de i também, e aqui, na verdade, aqui i é o número de termos, né? Aqui até seria melhor reescrever como n aqui esse número de termos, tá? Porque esse i não é, esse i aqui é o i que varia de zero até o número de termos que eu escolhi. E aqui a gente está dizendo que tem i termos também, quer dizer, mas aqui a gente está chamando o i de número de termos, né? E aqui o fatorial vai ser sobre o x, porque a primeira rodada aqui vai ter que ser 1 sobre o fatorial de zero, depois 1 sobre o fatorial de 1, depois 1 sobre o fatorial de 2 e assim por diante, até o número de termos que eu quero, tá certo? Então, o que é o fatorial? O fatorial, fatorial de zero, está aqui, olha só. Por que o fatorial de zero é igual a 1, né? E aqui, qual o fatorial de zero? Eu sei que o fatorial de zero é igual a 1, ó. Então, o fatorial de zero é 1, o fatorial de 1 também é 1, tá? E o fatorial vocês sabem que é o quê? É a fórmula, vamos colocar aqui, ó. Fórmula do fatorial. Então, a fórmula do fatorial, ó, é essa aqui. É o n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Brincadeira. Mas é, funciona, né? O fatorial é o quê? n fatorial nada mais é do que o próprio número. Então, fatorial de 3, por exemplo. Fatorial de 3 aqui, certo? Deixa eu aumentar aqui, ó. Fatorial de 3. Fatorial de 3 aqui, ó. Seria, que é o 3 exclamação aqui, né? Fatorial de 3 é igual ao 3, vezes 3 menos 1, que é o 2, vezes n menos 2, que é o, né? 1. Então, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, certo? É assim que funciona. É fatorial de 2, é 2 vezes 1, né? Na verdade, aqui é... Seria n vezes n menos 1 fatorial, né? Seria aqui a fórmula. Mas o... Deixa eu ver se aqui no Educa Mais Brasil tem aí a fórmula certa. Ah, que aqui é... Ali ele tinha bloqueado, na verdade, ela vai até... Ó, então aqui é o fatorial de n, tá aqui. A fórmula completa só estava aparecendo até aqui, ó. Na verdade, ela continua. Aí sim. Então, ó, você tem o número, ele vezes o número anterior, ele vezes o número anterior, até chegar lá em 2 e 1, aí para. Vezes 0, se fazia vezes 0, zera tudo, né? Então, é só até 1. Então, você tem o fatorial de 5. O fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O fatorial de 7 é 7... E aqui tá, ó. Tá aqui o exemplo, ó. O fatorial de 10, ó. 10 vezes 9, 8, até 1. Né? Então, o fatorial é uma função que cresce exponencialmente aí. Né? Olha, ó. O fatorial de 3 é 6, o fatorial de 4 é isso, ó, 720 para o 6, 7 já dá isso, 8, 9, 10 já dá 3 milhões, e aí aumenta exponencialmente. Como é que eu faço para calcular isso aqui, cara? Isso aqui é outro laço de repetição. É outro laço de repetição. Quer ver uma maneira bacana de calcular isso aqui? Para facilitar a vida de todo mundo aqui, ó. Vamos calcular com uma função. Vamos fazer a função fatorial. Agora que vocês já sabem aí da função fatorial. Para quem está de repente, eu vou, eu vou depois utilizar esse vídeo aí para colocar com uma questão 6,32. eu já vou resolver para quem não sabe ainda mexer com função, tá? Mas para quem ainda não aprendeu função, já vai ser uma introdução sobre o que é uma função. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer float fat, que é o fatorial. Vou fazer float x ou sei lá, qualquer número aqui, num. Tá? E olha o que eu vou fazer agora. Eu preciso que o fatorial de 3, por exemplo, seja 3 vezes 2 vezes 1, enfim. Então, o que eu tenho que fazer aqui é só fazer o seguinte. Se o número é igual a 0, lembra do fatorial de 0? O fatorial de 0 tem que retornar 1. Se não, aí eu vou calcular o fatorial propriamente dito. Dá para fazer cálculo de fatorial com função recursiva, que aí é uma outra loucura também, tá? É uma coisa mais interessante ainda. Mas aí eu não vou fazer nessa questão aqui agora, eu posso fazer, falar depois com vocês aí em outra situação. Tá? Com funções recursivas o código fica mais simples, porém a complexidade por trás aí é um pouco maior. Então, eu nem recomendo que faça isso, porque função recursiva, principalmente quando você está trabalhando com robótica, se você não tem um parâmetro muito definido de valor máximo de recursão, ela pode dar estouro de pilha, então eu recomendo fazer em laço de repetição normal para não ter esse problema. É o que a gente vai fazer aqui agora. Eu acho mais robusto, tá? Minha opinião particular. Mas enfim. Bom. O Yuri colocou o comentário aqui, 0,1 prof, eu não sei do que você está falando, cara. Se é 0,1 do quê? Só escreve aí do que quer. Mas assim, o fatorial de 0 é 1, e o fatorial de 1 também é 1. Mas aí o fatorial de 1 já vai cair no else, isso aqui vai resolver. Então, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer aqui, float res de resultado, que é 1. Eu vou fazer for int igual a num. Enquanto i é maior ou igual a 1. Podia ser só maior que ia resolver também, tá? i menos menos. É que eu faço que o res recebe o res vezes o i. E aqui eu tenho, então, o meu return res, que o res é o meu fatorial. Galera, o que é isso aqui? Olha só o que está fazendo. Se o número aqui, que eu vou calcular o fatorial, isso aqui é uma função, esse aqui é o tipo de retorno da função, que é float, que é o nome da função, aqui é o argumento que recebe. Eu vou lá, chamar aqui o... Aqui eu vou colocar a minha fórmula, 1 sobre o fatorial de, e então o que eu vou fazer aqui é colocar aqui 1 dividido sobre o fat, sobre o fat de x, que é o número que eu estou acumulando aí. O x vai ser 0 na primeira vez, vai ser 1 na segunda e assim por diante. Tá certo? Bom, isso aqui resolve. Então, eu estou usando o fat e passando o x aqui do fatorial. Aqui, então, esse x na primeira rodada vai receber 0, se ele receber 0 vai retornar 1. Se ele receber 1 aqui, qual que é o cálculo do fatorial de 1? Ora, ele entra aqui, o float é res, o float res aqui vai valer 1, não é a resposta, aí ele vai entrar aqui. Se eu receber num valendo 1, o i já vai valer 1 aqui, ele é maior ou igual a 1? É. Então, o res vai ser o quê? O próprio res, que é 1, vezes o i, que também é 1, vai ser 1. E aí, o i vira 0, ele não é mais maior ou igual a 1, ele sai, portanto, o res sai valendo 1 também, e aí retorna 1. Então, o fatorial de 1 vai retornar 1, certo? Se for o fatorial de 2, ele vai cair no else, vai vir aqui, o i vai receber 2 inicialmente, vai ser maior ou igual a 1, portanto, aí ele vem aqui, o res vai receber, o res que é 1, vezes o i, que é 2, vai receber, 1 vezes 2, vai estar 2 aqui. Rodou de novo, o i virou 1, então vai ser 2 vezes 1, que vai dar 1. Aliás, 2 vezes 1, que vai dar 2, portanto, ele sai daqui valendo 2, o fatorial de 2 realmente é 2. Rodou, se vier o fatorial de 3, o fatorial de 3 vai fazer o i virar 3 aqui, e ele vai descendo de 1 em 1, então vai ser 3 vezes 1, que dá 3, depois roda de novo, ele vai valer 2, o i vai valer 2, porque ele diminui aqui, então vai ser 3 vezes 2, que é 6, e aí depois, 6 vezes 1, que vai próprio 6, então o fatorial de 3 é 6. Fatorial de 7, aliás, fatorial de 4, fatorial de 4 vai fazer 4 vezes 1, que dá 4, 4 vezes 3, que dá 12, 12 vezes 2, que dá 24, e fatorial de 7 é 24. É mesmo? O fatorial de 7 é 24? Olha aí, fatorial de 7 é, de 7 não, fatorial de 4, é 24, está certinho, fatorial de 6, de 3 era 6, olha aí, fatorial de 4 é 24, e assim vai, está certo? Então está aí certinho, o Google calcula para você. Então isso aqui está calculando certo o fatorial, então quando eu rodar, isso aqui já vai funcionar, número de termos, eu quero aqui 100 termos, nossa, mil termos, aqui eu deixo só cancelar, porque aqui eu preciso de aproximação, de pelo menos 6 casas aqui, senão não vai funcionar, porque o que ele quer é retornar, 271, 82, 82, que é, vamos ver se aqui, vamos ver se com 100 termos ele, 271, 82, 82, já deu, só o número de termos aqui, ele está, vou fazer, dar um barraínio aqui, dois barraínios aqui, para separar bem, então, com 100 termos, ele já calcula certo, 271, 82, 82, com 50 termos, ele já calcula certo, com 30 termos, já calcula certo, com 10, 20 termos, 10 termos, 10 termos já calcula certo, com 8 termos, ele já começa a dar problema, entendeu? 9 termos, com 10 termos, ele vai para 82, 82, 9 termos, já cai um pouco, 8 termos, 7 termos, 5 termos, 3 termos, já, 3 termos dá só 2,5, 2 termos, então, nem se fala, 1 termo dá 1, então, você tem que ir para 2,70, 2,71, 82, então, com 1 termo, 2 termos, 3 termos, 4, 5, ele vai aproximando, para ter essa precisão de 6 casos, tem que ser 10 termos, aí, a partir disso, 11, 12, ou 10 mil termos, viu que demorou um pouquinho? Vamos fazer 100 mil termos, 100 mil termos, demora um pouco, é uma função exponencial, o cálculo do fatorial, vai demorar um pouquinho, mas vai retornar, vamos ver quantos segundos demora, o resultado é o mesmo, ele vai aproximar igual, tá, aí, pode ter travado lá no servidor, porque a gente processa demais, processou demais, mas, vamos rodar aqui, com 10 mil termos, está aí, com 12 mil termos, ele já demora um pouco mais, com 20 mil termos, o resultado é o mesmo, porque, já demorou um pouquinho mais, mas já voltou, entendeu, então assim, 10 termos, ele já chega nessa precisão aí, o cálculo, legal, então, para quem viu funções já, é legal, porque já está, entendido, olha como ficou simples, esse código aqui, da função, simplificou muito, esse cálculo aqui, para quem não viu função ainda, então aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui, abaixo, abaixo, temos o mesmo cálculo, utilizando, uma função, fatorial, programada, localmente, certo, aí, eu vou fazer assim, como comentário, porque senão, vai dar erro no código, vou dar um, como comentário, legal, mas agora, eu vou colar tudo de novo, aqui em cima, e vou fazer sem a função, o que vai mudar, o que vai mudar, é que ao invés agora, de eu ter a função, eu vou ter que botar, esse código todo, dentro desse fora aqui, então vai ficar uma coisa, para entender depois, para quem pegar o código pronto, e não acompanhou a construção, vai ficar complicado, mas o que eu tenho que fazer, é isso aqui, recortar isso aqui, certo, ctrl x, ele em vez de receber o num, aqui, eu vou fazer o num, ser o valor lá, que eu estou esperando aqui dentro, então aqui, nesse fora aqui, vou ter que aumentar ele aqui, o meu num, é esse x, que estava aqui, eu estava passando o x, então colei o código, meu Deus, olha aí, vou tentar explicar, bonitinho aqui, opa, foi demais aqui, aqui está bom, aqui está bom, então colei o código, aqui dentro desse fora, vou colocar aqui, abaixo, temos o cálculo, do fatorial, e aí eu vou colocar aqui, para tentar melhorar, o entendimento, fim do cálculo, do fatorial, esse res aqui, que não precisa retornar, tá, esse if, ele vai ter o else aqui, e aqui acaba, e agora, o que acontece, esse num aqui, eu vou criar uma função float, float aqui, res, que é o resultado, eu vou chamar de fat aqui, float fat, que vai receber zero, se o num, esse num agora, é o próprio x aqui, que é o x que está variando, se o x é zero, vai retornar, um, na verdade, não é retorno, daí, aí o meu fat ali, vai ser um, certo, se não, eu vou, na verdade, é multiplicação, né, então, vou começar ali com, se não, o meu próprio, esse float res aqui, eu vou tirar, porque eu vou usar essa variável fat, eu não posso criar aqui dentro, porque se eu criar aqui, eu teria que retornar, lembra que eu tirei o return, né, porque se eu criar o float dentro aqui, lembra do escopo de variáveis, aí, ele vai só existir dentro desse escopo aqui, então, eu tenho que ter a variável fat fora, para eu poder utilizar ele depois, então, aqui, eu vou no for, nesse for aí, eu vou dizer que ele é igual ao x, o i maior ou igual a 1, e menos menos, vou fazer aquele looping todo, em vez de res aqui, eu vou chamar isso aqui de fat, e aqui eu vou chamar de fat, então, ele está calculando o fatorial aí, essa loucura toda aí, bicho, legal, no final, o que vai me sobrar aqui, é que, esse acum, acum, mais 1, sobre fat de x, na verdade, em vez de fat de x, que é a função, é só o fat, eu já chamei de fat, a variável, que vai ter o resultado do fatorial, então, eu percebo que isso aqui, antes estava dentro de uma função, agora, eu colei ele aqui dentro, do próprio for, então, agora, olha que louco, que está a coisa aqui, eu tenho um while aqui, que é o controle do programa, eu tenho um for, que vai ser o número de termos, que vai acumular n vezes, o número de termos, que eu digitei aí, ou i vezes, enfim, e tem um outro for aqui, dentro desse if, desse else, então, eu tenho uma coisa, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, isso é normal, num programa um pouco mais complexo, e isso aqui funciona perfeitamente, quer ver que legal? Rodei, com 5 termos não, com 6 termos não, com 7 termos, com 8 termos, 9, e agora com 10, está aí, 2.71, 82, 82, certinho, legal? Resolvida a questão 6.32, eu falei que era longa, deu uns 20 minutos de explicação, 6.32, feita com função e sem função, está aí pessoal, legal? Gente, agora eu fico,